Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto de São Paulo, a participação do presidente em exercício Rodrigo Maia no evento Exame Fórum 2017. Vamos acompanhar. Estou aqui hoje falando para cada um de vocês sobre conjuntura, sobre perspectiva, sobre futuro. Acho que o Brasil, acho, não tenho certeza que o Brasil vive um novo momento. O Brasil vive um momento onde a possibilidade de se tratar as coisas com razão, com transparência, com verdade, passou a ser um ativo também na política. Um novo ativo, já que nos últimos anos o populismo, a demagogia, as falsas promessas foram prioridades no nosso país, principalmente na política. Prometeu tudo e ninguém nunca fez conta de como atender a tantas demandas de forma irresponsável. Eu acho que a gente vive esse novo momento. Eu acho que a aprovação da reforma trabalhista é um exemplo muito claro disso. Eu mesmo, em 2001, tive a oportunidade de votar uma pequena reforma trabalhista no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. E foi a eleição no ano seguinte, foi uma eleição muito difícil para todos aqueles que já em 2001 entendiam a importância daqueles poucos artigos que foram encaminhados pelo governo. Nós conseguimos aprovar uma reforma trabalhista, que veio tímida do governo também, e nós entendemos as dificuldades dos governos, de conflitos principalmente com os sindicatos, e nós transformamos um acordo entre governo e sindicatos numa reforma trabalhista em favor da sociedade brasileira. E havia, existia muita preocupação sobre a votação, e nós, eu tenho certeza que a partir de novembro, nós teremos certamente um impacto até muito maior do que está previsto por muitas empresas, pois, de fato, foi uma reforma que nos orgulha e nos dá a certeza que nós podemos, aqui, em qualquer ambiente, começar a falar a verdade para a sociedade brasileira. E acho que é isso que muda na agenda a partir do meio do ano passado, tanto da parte do governo quanto da parte do Congresso Nacional, da Câmara principalmente, a nossa possibilidade de ter uma agenda que enfrente, de forma verdadeira, os problemas do Brasil. Todos nós sabemos que tem muitas coisas importantes, muitas leis importantes, que podem e devem ser aprovadas pelo Parlamento. Mas todos aqueles que olham com seriedade os dados dos gastos obrigatórios do governo sabem que, sem a reforma da Previdência, todas as outras leis, todas as outras mudanças serão, vamos dizer assim, serão pequenas para o tamanho do nosso problema fiscal. Então, sem a reforma da Previdência, e acho que esse é o grande desafio de todos nós, e é isso que eu tenho tentado fazer na Câmara, é convencer cada um dos parlamentares, todos os dias, mostrando os números de que a Previdência, toda a Previdência, a Previdência, o Regime Geral, a Previdência Pública, a LOAS, tomam da sociedade, pelo menos 50, 60 bilhões, todos os anos, da sociedade brasileira. E o nosso papel é convencer cada um dos parlamentares, numa matéria que ainda é polêmica, de que para que o Brasil possa ser um Brasil igual, para que o Brasil possa ser um país que atenda a toda a sociedade, não a poucos privilegiados, não adianta nada sem uma discussão séria da reforma da Previdência e dos gastos obrigatórios do governo federal como um todo. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, tratar das desestatizações, mas eu prefiro chamá-las de privatizações. Nós temos que ter coragem de enfrentar esse problema. E não precisamos privatizar para gerar o déficit público. Nós precisamos privatizar porque nós temos a certeza, pelo menos aquele grupo que o meu partido representa, que uma maioria representa na Câmara hoje, porque nós sabemos que nas mãos do setor privado as empresas são mais eficientes. As empresas, certamente, vão gerar empregos de melhor qualidade do que no serviço público. Então, nós devemos fortemente defender, sim, as privatizações no nosso Brasil. Mas, como eu disse, a reforma da Previdência é o coração do nosso corpo. Sem o coração, nada mais funciona. Então, nós temos que insistir nessa agenda, que, como eu disse, não é uma agenda simples. Parece que haverá uma segunda denúncia contra o Presidente da República. Nós, cumprindo os prazos regimentais, devemos, claro, analisá-la com todo respeito e decidir de forma rápida para que a Câmara, para que o Congresso volte a olhar no horizonte essa agenda de mudanças que o Brasil tanto precisa. Agora, pela manhã, eu vi na internet o ministro Henrique Merege falando da mudança da Lei de Falências. Já deveria ter enviado. Nós sabemos que a Lei de Falências está muito aquém daquilo que, principalmente, os investidores precisam para investir nas nossas empresas. Nós temos a Lei do Licenciamento Ambiental, que o acordo está quase fechado. Eu estive ontem com o Ministro do Meio Ambiente, que disse que o acordo está quase fechado. Nós precisamos avançar numa lei que dê segurança jurídica nessa área também. Nós avançamos na TLP. Aliás, a TLP, a medida provisória que já saiu da Câmara, é um bom exemplo de que não existem só privilegiados no setor público. Existem muitos privilegiados no governo, que vêm do setor privado também. Poucas empresas, poucos empresários que se beneficiam há muitos anos também do orçamento público da União. E nós devemos combater todos os privilégios. Esse deve ser o nosso desafio, combater os privilégios do setor público e também do setor privado. Não adianta a gente olhar só para um problema. Nós temos que olhar o Brasil como um todo. Então, acredito que a TLP é um primeiro exemplo de que parte do setor privado, uma parte pequena, se beneficia. E os resultados estão aí dos investimentos do BNDES, como exemplo, como se beneficia e como se beneficia mal para os brasileiros. Então, acho que nós precisamos ter essa agenda. Precisamos ter a coragem, não apenas de enfrentar a reforma da Previdência. Como eu disse aqui no início, os gastos obrigatórios de todos os entes da Federação são hoje, estão estrangulados. Estados e municípios hoje são basicamente gestores de recursos humanos impedintes ao governo federal, que concentra a maior parte da arrecadação. Nós temos que, no futuro, não acredito que seja agora, mas no segundo momento, discutir a estabilidade do emprego do servidor público. Porque existem áreas que, claro, haverá de ser necessário alguma estabilidade, mas tem áreas que são completamente desnecessárias. E nos últimos anos, nos estados e municípios, aliás, muitas leis foram aprovadas, no Rio foi também, na cidade do Rio, concursos que foram feitos para seletistas, uma lei transformar em estatutário. Quer dizer, do meu ponto de vista, é completamente inconstitucional. Você faz um concurso para uma coisa e consegue benefícios de outro tipo de regime. Então, nós temos que ter coragem de enfrentar esses problemas. A previdência dos estados brasileiros é tão grave ou mais grave que a previdência do governo federal. federal, as últimas contas do Tribunal de Contas da União chegam a um déficit atuarial na ordem de 3, 4 trilhões de reais. Então, os nossos desafios para os próximos anos, eles são muito grandes. Eu, inclusive, disse numa palestra com jovens que têm interesse de entrar na política, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo mesmo, que as próximas legislaturas serão de reconstrução do Estado brasileiro. Para quem seja vereador, deputado estadual, federal, governador, prefeito e presidente. Porque, de fato, a situação de cada um dos entes da federação só faz piorar. Então, a gente está vendo aí os últimos momentos para que a gente possa assinar o acordo de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, mas nós não podemos nos enganar. É o primeiro passo de outros que virão para que a gente possa ter um Estado que seja muito mais um Estado regulador, fiscalizador, do que um Estado que comande a economia brasileira. Então, o nosso papel é pensar, e a gente está pensando nisso já, numa reforma tributária que não apenas simplifique o sistema tributário, mas que a gente possa pensar, a médio e longo prazo, numa redução de carga tributária. Mas, para que isso ocorra, como eu disse, nós precisamos reorganizar os gastos do governo. Isso é fundamental. O meu grande objetivo como deputado, como presidente da Câmara, até o final do próximo ano, é exatamente esse. Conseguir, independente da eleição do próximo ano, manter a Câmara numa agenda que seja uma agenda de reformas, uma agenda que reduza o tamanho do Estado brasileiro, para que a sociedade possa, como empresa, como cidadão, cada um possa organizar melhor o seu futuro. E tenho certeza que, olhando para trás, nós já conseguimos avançar muito nos últimos 12 meses no Brasil. Eu não tenho dúvida que, olhando os indicadores, o que o governo fez e o que o Congresso fez em conjunto, já dá bons sinais para a sociedade e para os atores econômicos. Mas a gente sabe que, a longo prazo, essas reformas são decisivas. Então, quero agradecer muito a oportunidade de estar com cada um de vocês aqui hoje e deixar essa mensagem. Eu, como presidente da Câmara, para mim, é óbvio que a gente olha o prazo passando, o prazo de proximidade da eleição chegando, mas todos aqueles que querem fazer uma eleição com condição de falar para o eleitor, com transparência, a gente precisa continuar nessa agenda de reformas. Não adianta a gente fugir dos temas, porque, se nós fugirmos dos temas, esse bom desempenho que o Brasil vem acumulando nos últimos meses pode ser muito diferente no próximo ano. Então, acho que a gente precisa ter a coragem de enfrentar essas agendas. A gente precisa estar próximo ao setor privado, sem nenhum tipo de constrangimento, porque é o setor privado que vai tirar o Brasil efetivamente da crise que o Brasil vive. E a Câmara dos Deputados, eu não tenho dúvida, está aberta. Muitas vezes tem dúvidas se devem estar próximos do Parlamento, por tudo que a gente tem visto nos últimos anos. Mas eu tenho certeza que aqueles que foram discutir na Câmara dos Deputados qualquer tipo de medida saíram melhor impressionados com a Câmara do que quando entraram para o debate. Nós já conseguimos aprovar muitas coisas com um bom diálogo com o setor privado brasileiro. E é importante, é importante porque cada um de vocês ou cada representante da sociedade que mostra um parlamentar que não tem só o outro lado, o lado das informações falsas, o lado que diz que nós não temos déficit na Previdência, que isso tudo é uma mentira, que nós precisamos auditar a dívida pública brasileira. Todos esses que fazem o discurso fácil, eles são muito competentes na comunicação. O que nós que acreditamos num Estado menor, que acreditamos num Estado que seja um Estado regulador fiscalizador e precisamos melhorar as leis das agências reguladoras, porque a formação hoje dos quadros das agências reguladoras é muito discutível. Nós temos que tirar definitivamente a política das agências, a nomeação das agências, a política da nomeação das agências reguladoras. Então, acho que nós temos um caminho e o caminho passa pela participação de todos nós, mostrando à sociedade que há uma maioria, há uma maioria, eu tenho certeza que existe, uma maioria para que se possa reformar o Estado brasileiro, para que se possa privatizar as empresas brasileiras e há um caminho para que se possa garantir segurança jurídica, para que o setor privado tenha clareza quando for fazer os seus investimentos, aonde está pisando. que olhe para cinco, dez anos com tranquilidade, não como acontece hoje no Brasil, que infelizmente a gente tem muita dificuldade de enxergar 12 meses à frente. Então, o papel do Congresso Nacional, do meu ponto de vista, é esse, é reorganizar toda essa legislação. Eu acho que tem muitos temas que precisam de uma melhoria na regulamentação, como eu disse aqui, o licenciamento ambiental, a questão do destrato para que a Constituição do Civil possa voltar a avançar, a regulamentação das agências reguladoras e tantos outros temas, a lei de falências. Tem muitas coisas que precisam avançar para que a gente possa garantir ao setor privado melhores condições de investimento. E da parte do Estado, termos coragem de discutir os gastos obrigatórios, porque eles só crescem. De 2010 a 2017, para encerrar, os gastos de previdência dentro dos gastos obrigatórios subiram de 47% para 57% dos gastos totais. E vão continuar crescendo se nós não tivermos coragem de enfrentar esse problema. Se nós não tivermos coragem de enfrentar esse problema, em poucos anos teremos recursos, como eu já disse, apenas para apagar aposentadorias e salários e poucos recursos para investimentos em áreas fundamentais. Então, agradeço mais uma vez a Exame pela oportunidade. A oportunidade está aqui e falar para cada um dos senhores e das senhoras que a Câmara de Deputados tem, sim, de forma majoritária, uma agenda que vai priorizar essa nova agenda, uma agenda que dê condições para que o setor privado brasileiro possa voltar a investir com segurança e possa voltar a, de fato, gerar empregos no Brasil. Do meu ponto de vista, a grande política social em qualquer país sério não é o Bolsa Família, não é nenhuma Bolsa, é a geração efetiva de empregos. Muito obrigado e bom dia a todos. Nós acompanhamos ao vivo, direto de São Paulo, a participação do presidente em exercício Rodrigo Maia no evento Exame Fórum 2017. Em seu discurso, Maia destacou que o Brasil passa por mudanças. Ele afirmou que os impactos positivos da reforma trabalhista já devem começar a serem sentidos ainda este ano e defendeu ainda a necessidade de se aprovar a reforma da Previdência para equilibrar as contas públicas. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.